Fala galera do Conoção, tudo bem com vocês? Tite o Leo está bem. Galera, mais uma gameplay no canal. Hoje o jogo é o Mario is Missing. Isso, é um jogo onde o Luigi vai ter que salvar o Mario, sim, mas ele é um jogo interessante, não é o comum que a gente está acostumado a jogar no Super Mario World e no Super Nintendo. Ele também é um jogo do Super Nintendo e é um primeiro jogo exclusivo do Luigi. Beleza galera, vamos acompanhar a gameplay? Mas antes de eu começar a jogatina, você já sabe, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo e já deixa seu like para fortalecer meu trabalho. Vamos lá galera, deixa eu colocar o jogo aqui para rodar. Começando, Mario sumindo. O interessante desse jogo é que ele não se passa pelo mundo do Super Mario World, sim, mas passa pelo mundo comum, sim. Vocês estão vendo essa primeira parte aí? Eles estão no continente da Antártida, sim, no Poço Sul, onde fica o castelo do Bowser. Aí novamente o Mario some e vai o Luigi ter que ir atrás dele. E vai ter que localizar aonde foi o Mario, quem raptou o Mario. E o Yoshi fica com cara de, ué, o que está acontecendo? O Mario sendo resgatado? Então vamos lá, começando aqui a gameplay galera. Vamos lá, vou jogar uma fase aqui para vocês conhecerem o jogo, sim. Aqui ó, cada uma dessas portas aqui é um país, vamos dizer assim. E é que o Luigi tem que estar achando o Mario, por ser onde está o Mario. Mas tem um detalhe, para concluir o jogo tem umas lojinhas que fica pitch, sim. E nessas lojinhas a gente tem que responder algumas perguntas voltadas a geografia e história. E agora começou o jogo galera. Tem um detalhe aqui ó, os comandos são muito parecidos com o do Super Nintendo do Super Mario World, na verdade. É um jogo do Super Nintendo, mas é muito parecido. E aqui a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas vão dando dicas. Se você olhar aqui a cidade, nananã, papapá, sei lá, Cesar, Itali Station. Então já sei que eu estou aonde? Na Itália. Eu vou aqui, dou aperto Start e vou aqui ó. Global Compu. E entra aqui. E aqui eu vou com o Yoshi para a Itália. Ele começa aqui no continente africano, eu vou subindo aqui com o Yoshi. Pode ver que o mapa é o mapa. Estou na Europa agora. Deixa eu descer aqui para a Itália. Pronto, Roma. Estou em Roma, na Itália. Quando eu aperto o A, ele volta aqui e tira o Start. E o Yoshi apareceu para mim. E agora eu tenho que ir também matando as tartarugas. Detalhe aqui, é que não tem vida nesse jogo. Eu tenho que ir pegando os enigmas. Pode ver que eu posso ir de frente com as tartarugas. Não acontece nada. Pulo e já peguei. Vocês podem ver ó. Peguei um quadradinho ali ó. E depois eu tenho que achuntar os outros. E depois achar a loja das Pitch. Se eu apertar aqui ó. Eu coloquei o mapa em cima. Apertei, deixou aqui o R1. E aperto Select. Apertando Select, eu vejo onde eu estou no mapa. Deixa eu localizar. Estou bem no meio ali do mapa. Eu vou primeiro descer. Porque agora não tem mais nenhuma tartaruga aqui. E vamos lá. Deixa eu pegar essa outra aqui. Nada. Porque mesmo se eu passo do lado, não acontece nada. Olha o que eu falei aqui da Pitch, galera. Tá vendo esse grande R1 aqui ó. Eu venho aqui. Para conversar com ela. Primeira coisa que ela vai me mostrar. Tipo um jornal falando. Ó, o Coliseu. Isso e aquilo. E vai ter uma pergunta. Aí eu venho aqui. Para baixo. Eu escolho se eu vou responder ou não. Eu vou escolher. Aí aqui eu escolho. Aqui ela está a pergunta. E eu tenho que responder certo. E aí aqui é também a segunda pergunta. E eu vou ter que responder certo. Respondendo certo. Você viu que tinha um... Que um... Fechado. Agora está aberto. E aí aqui eu tenho que ir conversando com o pessoal. Para descobrir as coisas. E aí vai. E corre com o Yoshi. Deixa eu ver se tem mais tartaruga para o lado de cá. E eu estou me guiando em cima no mapa ali. Estou vendo que não tem mais nada. Vou descer mais um nível no mapa aqui. Chegando aqui. Mais uma rua. Eu dou uma olhada no mapa. Só tem tartaruga do outro lado. Deixa eu ir correndo. E conversar com a policial. Tem outra tartaruga aqui. E vira. O policial já falou comigo. Para mim só. Bem, das informações que eu já conversei com o pessoal. Para não parar várias vezes para conversar. Eu já vou aqui. Em computer. E aqui vai me informando. Está vendo? O local do mundo. Com quem eu já conversei. E qual que eu já resgatei. Aquele que eu já falei com a PIT. Isso e tal. Agora. Eu vou olhar aqui no mapa de novo. E agora eu vou subir. O pessoal está tudo em cima lá. Agora que eu preciso. Novamente. E detalhe. Se já é muito pro meio da rua. Ele não vai. Ele tem que estar na calçada. Subir mais um nível. Para conversar com o professor. Para que ainda não andei. Também se eu quiser cortar caminho. Eu vou pelos canos. Mas os canos são meio imprecisos. Tem hora. Agora eu vou conversar com o rapazinho aqui. Beleza. A PIT vai me só falar o jornal. Que ainda não peguei. Que é a Capela Sistina. Beleza. Agora tem a Chaka Tartaruga. Que tem o negócio da Capela Sistina. Agora eu vou subir aqui. Deixar o mapa. Aqui. Deixar ele aqui. Pulando. Conversar com esse daqui. Beleza. E vou correndo. Eu estou colhendo as informações. Vocês perceberam que ele está na Itália. Mamma Mia. O Luigi foi para a Itália. Para trás do Mario. Primeiro lugar do mundo. O que vocês imaginam é o Mario. Na Itália. Comendo pizza. Aqui. Agora eu pego aqui. E eu vejo o que eu peguei aqui. Pronto. Isso aqui eu peguei. A parte da Capela Sistina. Agora eu vou lá naquela PIT. E vamos lá. Vou tentar responder a pergunta certa. Para a PIT. A PIT virou vendedora. E balcão de informações ainda. Aí ela está fechada. Agora vamos abrir. Vou lá. Errei. Quando eu erro a pergunta. Eu tenho que procurar alguém. Para fazer uma pergunta. E voltar aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Como que está. Nem sei. Eu nunca consegui ver. Já me achei. Tá. Já estou muito para baixo. Acho que tem uma policial aqui. Depois eu subo de novo. Vou fazer a segunda pergunta. O Vaticano. Ela falou. O Papa. Alguma coisa. Aqui é o Lângelo. Subindo. Beleza. Aí eu venho aqui. Vou responder a pergunta. Responde de certa. Vou ficar até a segunda. Errei. Vou procurar alguém aqui. Para fazer uma pergunta. Descendo. Falar para a PIT de novo. Acertei. E agora vamos lá. Para o Arugurta. Só pular essa tartaruga aqui. Deixa eu ver. Como que eu estou de informação. É só não falei com o tiozinho ali. Mas estou com o restante. Já falei com todo mundo. Já estou conseguindo as informações. Vou ver aqui como está o mapa. O que senta lá em cima. O que senta lá em cima. Deixa eu olhar no mapa. Onde ela está. Que é a PIT lá de baixo. Vamos lá. É só jogar essa fase aqui. Para você estar conhecendo um pouquinho desse jogo aqui. Que ele não ficou tão popular no Super Nintendo. E vai ter que ver se é mais essa aqui. Aqui eu já abri. Acho que eu fui na PIT errada. Deixa eu só olhar o mapa aqui. Que eu desci demais. Foi. Foi isso mesmo. Subi. Mais um. Deixa eu ver se não é essa. É lá do canto. Deixa eu subir mais um. Só aquela. Deixa eu ir correndo até lá. Parece pulando vai um pouquinho mais rápido. Aqui eu vou conversar. Deixa eu ver o que é. Ficar pela Cistina. Responder a pergunta. Michelangelo. E. Vaticano. Beleza. Agora eu tenho que voltar lá para o cano azul. Então vamos até o final. Correndo. Porque se você sai da tela. Sem fazer isso. Não dá como fazer concluída. Deixa eu ver onde está. Descer mais um. E assim. O Yoshi. É importante você também. Localizar onde você está. Por causa disso. Senão. Ele não some. Se você vem sem Yoshi para cá. Dá para fazer sem Yoshi. Toda. E pronto. Passei essa fase. Tem um bônus. E você pode ver que tem até um passe world. Sim. Galera. Galera. E aí. Gostaram do jogo. Mario Smith. Onde o Luigi sai para salvar o Mario. Ainda tem mais umas fases aqui. Depois que fazer todas as fases. Também briga com o chefão final. Com um dos filhos do Bowser. Sim. Tem mais uma. Duas. Três. Quatro fases. São cinco fases aqui. Cada um. Eleva para um país. E aí. Galera. Gostaram aí do Mario Smith. Querem uma série aí. No canal. Do Mario Smith. Plugando uma tela. Sei lá. Deixa aí nos comentários o que achou do jogo. É muito interessante que nem eu falei. Que o jogo ele também é um jogo. É um quiz no meio do jogo. Então você tem que saber um pouquinho de geografia. Um pouco de história. Um pouco de inglês também. Porque. Se não. Não dá muito certo. É. Na hora de responder as perguntas. E não dá para responder seguida. Aí você tem que dar uma volta de novo. Para tentar responder onde você errou. Então tem que prestar muito bem atenção na pergunta. Eu acho que é interessante esse jogo. Para quem está aprendendo inglês. E para exercitar um pouquinho. Sua questão de geografia. E história do mundo. Beleza? Galera. Se vocês quiserem uma série aí. Sobre esse jogo. Deixa aí nos comentários. Que aí eu posso fazer uma série. Passando fase por fase. Aqui do. Do Mario Smith. Luigi procurando o Mario. Sim galera. E também. Eu posso estar fazendo uma live. Qualquer dia desses. Um domingo aí. Fazer uma live. Para vocês acompanhar o jogo. Tá jogando aí. Passando mais as fases. Mais de perto. De perto não. Na verdade. Vocês estão acompanhando mais de perto. Eu passando fase por fase. Beleza? Galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. E você já sabe. Inscreva-se no canal. Para não perder mais nenhum vídeo. Já deixa seu like aí. Para fortalecer meu trabalho. Comentem. Compartilhe. Vamos fazer esse vídeo. O canal bombar. Lembrando galera. Que eu estou na campanha. Dos 10 mil inscritos. Assim que esse canal bater. 8 mil inscritos. Vou anunciar um sorteio. De um kit. E não se esqueça. De compartilhar esse vídeo. Outros vídeos do canal. E o canal. Com a hashtag. Com noção 10 mil. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook. Compartilhe no seu Twitter. Compartilhe no seu WhatsApp. E você. Quer ser um patrocinador. Ou apoiador desse canal. Vá no primeiro link da descrição. No apoia-se do Conoção. Galera. Até o próximo Conoção. Tchau. E aí